Hum, não é de hoje que a sociedade, no Brasil e no mundo, de forma geral, discute o que fazer com os veteranos. Será que eles devem ser aposentados? Será que eles podem continuar contribuindo? Eu acho que sim, mas a Globo nos últimos anos demitiu muita gente e 10 veteranos foram demitidos e com certeza vão fazer muita falta. Mas quer saber quem foram? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esquece, bloco social começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo sobre 10 famosos, veteranos, ídolos que foram demitidos do Plim Plim pelo autor de novelas Agnaldo Silva. Ele estreou na Globo na década de 1970, pois é, foi demitido após 40 anos, ele está com 77 anos e escreveu novelas como Império, Tieta com Beth Faria em 1989 e Vale Tudo, um grande sucesso da TV Globo. Pois é, mesmo ganhando o Emmy com a melhor novela do mundo, Império, ele foi demitido da Globo em 2020, após 40 anos e muitos sucessos. Quem também foi demitido da Globo foi Antônio Fagundes, ator 71 anos. Ele fez muitas novelas de sucesso, com certeza você lembra, mas por que não destacar, Vale Tudo, Renascer, Por Amor, grandes sucessos das 21 horas da TV Globo. Ele foi demitido em março do ano 2000, após 44 anos de Plim Plim, não foram 44 dias, é complicado. A Globo não se acerta com ele sobre o remake de Pantanal, ele deveria voltar a Globo por obra, mas parece que Antônio Fagundes não gostou da novidade. Pode ou não pode? O autor de novelas Benedito Rui Barbosa já está com 90 anos, pois é, e nesses anos ele escreveu grandes sucessos, não só para a Globo, como para outros canais da TV brasileira. Na Globo, ele fez sucesso com novelas como Cabocla, Cinha Moça, Terra Nostra, Esperança, pois é, foram 49 anos de sucesso, mas ele deixou o Plim Plim em 2020. A Globo não quis renovar o contrato dele, nem com outros atores, mas após muita reclamação, ele vai supervisionar o remake de Pantanal, que estreia em 2022. Glória Menezes foi uma das principais mocinhas da TV Globo na década de 70 e 80. Atriz hoje com 86 anos e uma grande história, fez novelas como Irmãos Coragem, Pai Herói, Brega e Chique, Rainha da Sucata, foi muita coisa que essa mulher já fez na TV brasileira. E mesmo com 43 anos de Plim Plim, ela foi demitida em março de 2020. E as pessoas se perguntam, será que vai voltar ainda para a TV? Pois é, ela quer, aos 86 anos, quer muito trabalhar. José de Abreu, ator, super conhecido, muita gente, liga ele logo à política. Está com 74 anos e fez grandes sucessos da Globo como Avenida Brasil, A Dona do Pedaço, o grande sucesso, o Rebu. Mas com 40 anos de Plim Plim, desde a década de 1970, e tendo estrelado a Avenida Brasil, uma das maiores audiências da Globo, ele acabou sendo demitido em 2020. Depois de muita reclamação, o ator vai voltar à Globo, mas agora por obra em 2022. Para mim, um grande ator. Quem também deixou a Globo foi Miguel Falabella, ator, autor, diretor, apresentador, hoje com 64 anos. É o caçulinha desse vídeo. Ele fez novelas e séries como Noivas de Copacabana, A Viagem, Pé na Cova e após 38 anos de Plim Plim, de muita coisa. Pois é, ele foi demitido no ano 2020. Mas até agora, nada de saber o que é que Miguel Falabella pode render na Globo. Tem gente que diz que ele é um excelente ator, excelente apresentador, mas por enquanto está lá, em casa, de stand-by. Regina Duarte, atriz, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, com certeza, hoje está com 74 anos. Fez novelas como Rock Santeiro, Por Amor, Rainha da Sucata, entre muitas que a gente pode passar o dia aqui citando e comentando. Mas após 51 anos, ela deixou a Globo em 2020 para se dedicar à cultura no governo Jair Bolsonaro. Pois é, deixou a empresa após 50 anos e muita gente, até hoje, acha que foi muita loucura. Até porque não deu certo a passagem dela por esse governo e hoje ela não tem mais seu emprego. Renato Aragão, ator, humorista, hoje com 86 anos, fez muita coisa engraçada na Globo. Ele que já tinha uma longa estrada na TV Excélsio, Record e outros canais, chegou na Globo na década de 70 para apresentar os tapalhões. Depois do fim do programa com Dedé, Mussum e Zacarias, ele apresentou a turma do Didi. Mas em 2020, já há alguns anos sem função na Globo, o canal preferiu demiti-lo. Hoje, Didi tem muitos planos aos 86 anos, mas não sabe direito por onde começar. Que tal por um filme, um novo filme do Didi? Tarcísio Meira, ator, um galã, talvez um dos maiores da história da TV mundial em novelas. Pois é, foi demitido da Globo após 52 anos de trabalho no Plim Plim, isso em 2020. Ele fez novelas inesquecíveis que, com certeza, sua avó, sua mãe, sua namorada deve lembrar. Irmãos Coragem, Roda de Fogo, Tarcísio e Glória. Uma série na Globo só com eles dois, esse casal tão amado. Mesmo com uma grande história, não foram poupados e a Globo acabou demitindo os dois em 2020. E agora, só por obra. Vera Fischer, uma das mulheres mais lindas do Brasil, atriz, porque não modelo, 69 anos de idade e continua linda. Ela fez mandala, riacho doce, laços de família, um dos maiores sucessos da TV Globo dos últimos anos. Mesmo assim, com tanta história pra contar, foi demitida do Plim Plim após 43 anos de muito trabalho. Não foram 43 dias, pois é. Mesmo assim, Vera não tá mais a Globo e pode ser contratada por qualquer um outro canal. Ela tá torcendo pra ser chamada pra um novo trabalho no Plim Plim. E aí, que outros famosos foram demitidos e que você também não gostou como nós? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias, aquele beijão. Tchau, tchau.